Olá, queridos alunos da segunda série, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma aula de matemática com a professora Luara. Pessoal, e o que a gente vai fazer hoje, né? Hoje nós vamos continuar o nosso trabalho com o Revisa Goiás do mês de junho, né? Onde a gente está trabalhando com funções, especialmente nessa segunda parte do Revisa de junho, a gente está trabalhando com funções quadráticas, né? Que são as nossas funções do segundo grau. Então hoje a gente inicia a nossa aula corrigindo uma atividade que eu passei para vocês na nossa pausa para a atividade da aula passada e em seguida a gente vai continuar resolvendo exercícios de análise desse gráfico da função quadrática. Certinho? Combinado? Então pegue aí o seu Revisa Goiás do mês de junho, pegue o seu caderno de matemática e acompanha comigo. Então a correção é da tarefa do Revisa do mês de junho, que se encontra nas páginas 3 e 4, e diz o seguinte, leia a situação descrita no texto a seguir. Em uma brincadeira chamada stop, o jogador deve lançar a bola verticalmente para cima e gritar o nome de alguma pessoa que esteja na brincadeira. Quando a bola retornar ao chão, o jogador chamado deve segurar a bola e gritar stop. E todos os outros devem parar. Assim, a pessoa chamada deve caçar os outros jogadores. Durante a brincadeira, uma das crianças lança a bola para cima. Estas chegam à altura de 9 metros em 3 segundos. Sabe-se que a altura H percorrida pela bola pode ser descrita em função do tempo por h de t igual a v zero t menos meio de g t ao quadrado, em que g é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade. Certo. Continuando então, ele pede para a gente responder. Letra A, qual que é a variável dependente e a variável independente da função apresentada no texto? Letra B, considerando v zero como 18 metros por segundo. E as informações contidas no texto sobre o valor de g, escreva a função que representa essa situação descrita. Letra C, reescreva a função do item B utilizando Y em função de X. Letra D, qual é o grau da função? Letra E, qual é o nome do gráfico que representa a situação descrita no texto? E letra F, fazer o esboço do gráfico da função do item B. Então, vamos começar respondendo a nossa letra A. Pessoal, a nossa letra A, assim como a maioria dessas perguntas, a gente fez muito parecido com o primeiro exercício, né? Relacionado à função do segundo grau. Então, a gente vai seguir esse mesmo processo, né? O que é uma variável dependente e uma variável independente, né? A variável dependente, ela realmente depende de uma outra variável. Isso é o caso na nossa função do Y, né? Eu tenho Y igual a X ao quadrado mais BX mais C. Essa é a forma geral da função quadrática. O nosso Y, ele sempre vai depender do X, mas o X, ele é uma variável o quê? Independente. Então, é só isso, ele quer que você analise qual é a variável dependente e qual que é independente. Tranquilo? Então, vamos lá. Vou colocar aí para vocês. 2A, então, a variável que a gente tem é H e T, né? O H, gente, é a nossa variável dependente. Ela está fazendo o papel de Y, tá? E o T, ela é a nossa variável independente. Ela está fazendo o nosso papel de X. A letra B, ele pede para a gente reescrever a nossa função usando as informações dadas, que é o valor de V0 igual a 18 e o valor de G, da gravidade, né? Igual a 10. Então, eu vou só substituir na função, né? Eu tenho a função, então, H de T, ela é V0T, então vai ficar 18T, menos meio de G vezes T ao quadrado, só que o G é 10, então fica vezes 10, vezes T ao quadrado. Vou organizar, resolvendo algumas operações dessa minha função, e eu vou obter 18T menos, simplifico aqui por 2, menos 5T ao quadrado, ok? Então, essa é a minha função utilizando os valores que ele me deu, de V0 e de G. Essa é a minha letra B. Na letra C, ele pede para eu trocar as variáveis, né? A minha H de T por Y e o meu T por X. Então, eu vou ter a função Y igual a 18X menos 5X ao quadrado. Já na letra D, ele pergunta qual que é o grau da minha função. Se eu tenho um expoente 2 no meu T ou no meu X, né? Trocando aqui de variável, quer dizer que ela é uma função do segundo grau, ou a gente pode chamar ela de função quadrática. A letra E pergunta qual que é o gráfico de uma função do segundo grau, então? Ou seja, qual que é o gráfico dessa função? O gráfico dessa função só pode ser o quê? Uma parábola, beleza? Tranquilo até aí, até porque a gente respondeu mais ou menos essas perguntas no exercício anterior. Agora, a letra F pede para a gente desenhar esse gráfico, né? Construir essa parábola. Para construir, então, gente, uma parábola, quais são os elementos que nós precisamos? Nós precisamos das suas raízes, que é o seu X1 e o X2, e eu vou conseguir essas raízes igualando a minha função a zero, e aí eu vou obter uma equação do segundo grau. Para resolver essa equação do segundo grau, eu utilizo a fórmula de Bhaskara, né? Encontro o delta, que é o nosso discriminante, e aplico na fórmula de Bhaskara. E também preciso descobrir o vértice dessa minha parábola. O vértice você encontra por meio das coordenadas do X do vértice e do Y do vértice. Tranquilo? Então a gente vai fazer esse passo a passo aí. Vocês vão ver que no próximo slide eu já dou para vocês desenhado a parábola, só que antes de desenhar eu vou fazer os cálculos aí para vocês. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos começar então com a letra F. Na letra F, então, eu tenho a função H de T, que é igual a 18T menos 5T ao quadrado. Eu vou igualar essa minha função a zero, então eu vou ter 18T menos 5T ao quadrado igual a zero. Organizando para deixar a equação na sua forma geral, eu tenho menos 5T ao quadrado mais 18T igual a zero. Encontro primeiro o valor do delta, que é o nosso discriminante, né? Que é dado pela fórmula B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O meu B é o 18, então fica 18 ao quadrado menos 4, que multiplica o A, que é menos 5, que multiplica o C, que não tem, né? Então se não tem, é zero. Então delta vai ser 324, que é o valor de 18 ao quadrado. E essa multiplicação aqui, gente, todinha ela vai ser zero, porque no final ela está sendo multiplicada por zero. Então esse já vai ser o meu valor de delta. Achou seu valor de delta? Agora você aplica na fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara é dada por X igual a menos B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes A. Então vai ficar X igual a menos 18, mais ou menos a raiz do delta, que é 324, dividido por 2A, que é menos 5. Então X vai ficar menos 18, mais ou menos 18, que é a raiz de 324, sobre menos 10. Para encontrar a X1, então, eu uso o sinalzinho de mais, né? Então fica menos 18, mais 18, sobre menos 10. Só que aqui em cima vai dar zero, então o resultado final é zero. Essa é a minha X1. A minha X2 é com sinal de menos, então menos 18, menos 18, sobre menos 10, né? Então menos 18 com menos 18, menos 36, dividido por menos 10. E eu posso simplificar, obtendo o resultado 18 quintos. Então essa é a minha X1, essa é a minha X2. Agora você encontra o X do vértice e o Y do vértice. Eu vou usar esse pedacinho aqui, gente, tá? X do vértice, então, é menos B sobre 2 vezes A. Então vai ficar menos 18, sobre 2 vezes 5, menos 18, sobre 10, que é igual a menos 1,8. Esse é meu X do vértice. Agora o Y do vértice. Meu Y do vértice é menos delta sobre 4 vezes A. O delta é 324, então menos 324, sobre 4 vezes menos 5, que é o meu A. Então fica menos 324 dividido por menos 20, que é igual a 16,2. Encontrou, então, o seu X do vértice, seu Y do vértice e as raízes? É só desenhar o seu gráfico. Aqui está meu vértice, assim como a gente descobriu, 16,2 para o nosso Y, menos 1,8 para o nosso X. Nós descobrimos também as nossas raízes, as raízes tocando no 2 e tocando no 0 e tocando no 18 quintos. Então, 18 quintos e 0. Então essa é a minha parábola. Essa parábola, ela tem a concavidade para baixo, porque o meu A é um número negativo, ou seja, um número menor do que 0. Então eu consigo desenhar a minha parábola com esses elementos. Primeiro elemento, as suas raízes, X1 e X2. Segundo elemento, o seu vértice. X do vértice, Y do vértice. Terceiro elemento, para saber se ela tem a concavidade para cima ou para baixo, eu analiso o coeficiente A, que é o que acompanha o X², ou nesse caso, o T, né? Então, se ele é negativo, ou seja, menor do que 0, concavidade para baixo. Se ele é positivo, ou seja, maior do que 0, concavidade para cima. Tranquilo? Corrigiu aí? Tudo certo? Então vamos continuar. Pessoal, agora nós vamos pegar aí o Revisa Goiás do mês de junho, nas páginas 4 e 5, e nós vamos resolver junto a questão de número 3. Ok? Então vamos lá. Questão de número 3 diz o seguinte. Uma fofoca em uma determinada rede social tem um público definido e desenvolve-se com rapidez. Em geral, essa rapidez é diretamente proporcional ao número de pessoas que o fofoqueiro ou fofoqueira tem na rede e também diretamente proporcional ao número de pessoas que não pertencem à sua rede social. Em outras palavras, sendo Y a rapidez de propagação, P o público-alvo, né? Que são pessoas que não pertencem à sua rede social, e X o número de pessoas que pertencem à rede social do fofoqueiro, nós temos essa função. Então, Y de X é igual a C vezes X vezes P menos X, em que C é uma constante positiva característica do boato. O gráfico cartesiano que melhor representa a função Y de X para X real é... Então, pessoal, o que a gente vai fazer, né? Primeiro, a gente vai organizar essa nossa função. Porque vocês estão vendo que ainda tem uma multiplicação para ser resolvida, ou seja, ela não está na sua forma geral. Então, o primeiro passo é deixar essa sua função na forma geral, para depois você fazer as suas análises e entender, né? Qual o gráfico que representa essa função, ok? Então, vamos desenvolver os cálculos até chegar na forma geral da nossa função. Tranquilo? Então, vamos acompanhar aí comigo na tela. Então, a função é Y de X igual a C... O que é que eu já vou fazer aqui, gente? Eu vou fazer a nossa técnica distributiva da multiplicação, tá? Eu já vou multiplicar o X por P e por menos X e vou conservar o C aqui. Eu preferi resolver primeiro essa multiplicação para depois resolver essa primeira, mas fica a cargo de vocês, tá? Então, fazendo a distributiva, eu vou ficar com PX menos X ao quadrado aqui dentro do parênteses. Agora sim, o C também aplica a distributiva multiplicando por todo mundo que está dentro do parêntese. Então, eu tenho CPX menos CX quadrado. Organizando, né, na forma geral da nossa função quadrática, porque eu estou vendo um segundo grau aqui, né? Vai ser menos CX ao quadrado mais CPX, ok? E aí, você consegue fazer a seguinte análise. Quem que é o A aqui nessa nossa função quadrática? O A é o que acompanha o X quadrado. E nesse caso, ele é menos C. Independente do valor de C, eu já consigo observar pelo sinal, né, que é um número negativo. Ou seja, um número menor do que zero. Então, nesse nosso caso aqui, o A, ele é menor do que zero. E, consequentemente, como eu vou ter uma parábola, né, eu vou ter uma parábola com a concavidade para baixo. Certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou lá nas alternativas que ele me deu e olhar o único gráfico que tem uma parábola com a concavidade para baixo. Qual que é o único que tem a parábola com a concavidade para baixo? É a única alternativa que é a letra D de dado. Então, essa é a nossa alternativa correta. Então, nesse caso, pessoal, eu não precisei descobrir o valor desse C, né, que ele falou que era um número real. Mas eu não precisei descobrir o valor dele porque eu só organizei a minha função na sua forma geral e já consegui identificar que meu A, ele é um número negativo. Se ele é um número negativo, então quer dizer que a concavidade da minha parábola é para baixo. Ok? Tranquilo? Então, vamos continuar. Agora, nós vamos pegar aí o Revisa Goiás do mês de junho na página 5 e nós vamos resolver juntos a questão de número 4. Acompanha comigo na tela. A questão de número 4 diz o seguinte. Observe os quatro gráficos seguintes e realize as atividades relacionadas a ele, né? Então, você vai ver aí. Todos os gráficos são parábolas. Tenho parábolas com a concavidade para cima e com a concavidade para baixo, né? Então, de acordo com esse gráfico, ele pede várias coisas aqui para a gente. Na letra A, ele pede para você fazer uma pesquisa e escrever o significado de valor máximo na matemática. Mas como é que a gente está fazendo juntos, eu vou trazer para vocês a definição, tá? A B também é de pesquisa para saber o que é valor mínimo. Eu vou trazer a definição para vocês. A letra C diz que o valor, pergunta, né? O valor máximo ou o valor mínimo em uma representação gráfica de uma função quadrática é indicado em qual eixo, né? Nós vamos fazer essa análise juntos também. A letra D pede para a gente indicar nos gráficos 1, 2, 3 e 4 o valor máximo com a seta e o valor mínimo com o círculo, ok? Letra E pede para a gente quais desses gráficos possuem um valor máximo. Letra F pergunta quais desses gráficos possuem um valor mínimo. E a letra G pede para a gente completar essa lacuna aí. O gráfico 1 apresenta um valor igual a, ok. Vamos começar então com as definições, tá? Aqui tem para completar mais algumas partes, né? Essas partes que está para completar é só para você colocar se o gráfico apresenta um valor máximo ou um valor mínimo, né? E é igual a quanto, né? Esse valor mínimo, esse valor máximo, ok? Então vamos começar aí com a letra A, B e C que são mais teóricas e eu vou colocar para vocês uma definição, tá? Não precisa correr copiar junto comigo. O professor mediador vai dando pausas aí para vocês fazerem a cópia no caderno. Tranquilo? Então vamos lá. Então, começando com a letra A, explicando para vocês o que é um valor máximo. Então, valor máximo é uma definição mais resumida, tá, gente? Valor máximo é o maior valor admitido em uma função. Então, essa é uma definição simples, tá? Do que é um valor máximo. A letra B pede a definição do valor mínimo, né? Então, o nosso valor mínimo é o menor valor admitido em uma função. Já a letra C, ele pergunta aonde que estão esses valores máximos e mínimos, né? O que que são eles? O valor máximo, vou continuar aqui, ou mínimo, é indicado por um número real que pertence, né, ou seja, pertencente ao eixo das ordenadas. Ou seja, o meu valor mínimo ou máximo, ele sempre está no eixo das ordenadas, que é qual eixo, gente? É o nosso eixo Y, tá? Então, você vai colocar aqui entre parênteses o nosso eixo Y. Já a letra D, eu coloquei aí no slide para vocês, porque a letra D, ele pede para você, só voltando lá, pede para você indicar nos quatro gráficos o valor máximo com uma seta e o valor mínimo com um círculo, ok? E aí eu coloquei para vocês na tela a imagem aí, a letra D. Na letra D, no gráfico 1, eu tenho aqui, na verdade, né, um valor mínimo. Quando a minha concavidade está para cima, pessoal, eu encontro quem? O valor mínimo. Quando a minha concavidade está para baixo, como é o exemplo do gráfico 2, eu encontro o valor máximo, que é o que eu estou indicando aí com a seta, tá? No gráfico 3, também, concavidade para baixo, então, eu estou encontrando quem? O valor máximo indicado aí com a seta. No gráfico 4, concavidade para cima, então, eu estou encontrando quem? O valor mínimo indicado aí com o círculo, ok? Tranquilo? Sim? Então, vamos continuar. Vou colocar a letra E aqui, que a gente ainda tem um espacinho. A letra E pergunta, quais desses gráficos, então, possuem um valor máximo? E eu já fiz essa análise aí com vocês, analisando os gráficos, né? Então, quais desses gráficos possuem o valor máximo? Vamos anotar aí. Letra E. Quem possui o valor máximo é o gráfico 2 e 3. E a letra F pergunta, quem possui os valores mínimos, né? 1 e 4. A letra G, a gente vai preencher aqui, ó, nas lacunas. A gente vai falar, por exemplo, o gráfico 1, ele apresenta o valor máximo ou o valor mínimo? E qual o valor que é esse, né? Aí eu vou voltar lá no desenho que eu fiz para vocês. Por exemplo, tem aí o gráfico 1, né? O gráfico 1, ele tem uma concavidade para cima. Se ele tem uma concavidade para cima, eu encontro quem? Valor mínimo. E aonde que está esse valor mínimo, gente? Esse valor mínimo, ele está no eixo das ordenadas, que é no meu eixo Y, tá? Então, aonde que ele está aqui, ó, no eixo Y? No menos 3, certo? Aí você vai fazer essas análises. A mesma coisa aqui, só que no gráfico 2 eu já encontrei quem? Um valor máximo. No eixo Y, ele está em cima de que número? Ele está no 5. E assim, você analisa o restante, ok? Vou colocar aí para vocês preenchendo já as lacunas. Então, gráfico 1, eu encontro, então, o valor mínimo, concavidade para baixo. E esse valor mínimo é igual a menos 3. No gráfico 2, eu já encontro um valor máximo, concavidade para baixo. E esse valor máximo é igual a 5. No gráfico 3, apresenta um valor máximo também, então, concavidade para baixo. E ele está no menos 2, lá no eixo Y. E o gráfico 4, ele tem a concavidade para cima, então, valor mínimo. E para o Y, ele vale 1. Tranquilo, gente? Conseguiu fazer essas análises? O importante é pensar nessa relação, né? Quando é que eu encontro um valor máximo? Quando é que eu encontro um valor mínimo? Isso vai depender muito da concavidade da minha parábola. Tranquilo? Beleza. Então, pessoal, agora, chegou o momento muito importante da nossa aula, que é a nossa pausa para atividade. E o que vocês vão fazer nessa pausa para atividade? Vocês vão resolver a atividade número 5, que se encontra no Revisa Goiás do mês de maio, na página 6, tá? Eu vou só colocar aí na tela para vocês, só para a gente poder analisar, tá? A questão número 5 pede para você determinar o maior ou o menor valor que cada uma das funções a seguir podem assumir e justifique o porquê desse valor ser o maior ou o menor. Gente, o que vocês vão fazer aqui? Como ele quer que você encontre o valor máximo ou o valor mínimo, o que você vai calcular? Você vai calcular o Y do vértice, que é dado por menos delta sobre 4A. A outra análise que você vai fazer para dizer se esse aí vai ser o seu máximo ou o seu mínimo é para o coeficiente A, né? Que é o que acompanha o X ao quadrado. Por exemplo, aí, na letra A, é 2X ao quadrado menos 11, né? Quem que é o meu coeficiente A? É o que acompanha o X ao quadrado. Quem que está acompanhando o X ao quadrado aí? É o número 2, o número positivo. Então, se é um número positivo, ou seja, maior do que zero, quer dizer, então, que a minha concavidade é virada para cima, não é? Então, eu vou encontrar quem? Eu vou encontrar um valor mínimo. Se a minha concavidade for para baixo, ou seja, o meu A for um número negativo, menor do que zero, então, quer dizer que eu estou encontrando o meu valor máximo, ok? Então, calculo o Y do vértice, analiso o coeficiente A, se a minha concavidade é para cima ou para baixo, ok? É isso que é para ser feito. E aí, como são várias, né? Eu vou deixar o restante dessa aula para vocês resolverem esse exercício aí junto com o seu professor mediador. E aí, quando eu retornar aqui, é só para dar aquele tchauzinho básico, e aí, na próxima aula, eu corrijo junto com vocês. Combinado? Tranquilo? Então, professor mediador, aperte o botão de pause agora. Voltamos agora que vocês já resolveram o exercício de número 5. Espero que tenha dado tudo certo, tá? Se ficou qualquer dúvida, tanto em relação a esse exercício que vocês fizeram agora, quanto em relação a todos os outros que nós fizemos na nossa aula de hoje, é só você mandar suas dúvidas para o professor mediador, que eu vou tirar todas elas no nosso plantão de dúvidas. Combinado? Tranquilo? Então, na próxima aula, eu já retorno corrigindo esse exercício de número 5 junto com vocês. Então, gente, por hoje é isso. Muito obrigada, e até a nossa próxima aula de matemática. Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.